Bom, pessoal, boa noite. Eu vou... Cada um pode se apresentar, tá? Eu vou começar pela Leida e depois vamos para a Ingrid, depois passamos pelo Marcos e o Ivonei fecha, falando um pouco com a questão da distribuição mesmo, tá? Leida, obrigado por estar participando. Por favor, se apresente, apresente à livraria e fala um pouco como é que foi a pandemia para vocês, os impactos dela, o que vocês mudaram, o que não mudaram, o que pretende continuar. Fique à vontade. Muito bem, Gustavo. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando com colegas mais experientes do que eu aí no mercado livreiro. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu sou Leida Reis, eu sou escritora, jornalista, fundei a editora, a Paginas Editora há quatro anos e meio, né? Ela tem hoje mais de 200 títulos publicados e em 2020, praticamente às vésperas da pandemia, eu abri a livraria Paginas. Ela foi aberta exatamente cinco dias do lockdown em Belo Horizonte, ou seja, ela funcionou cinco dias, né? Aí veio a ordem da prefeitura de fechar e nós passamos a atender pelo WhatsApp, né? A gente nem tinha pensado nessa possibilidade, fizemos uma abertura, uma inauguração com programação, com sarau, poética, contação de história, enfim, achando, né, que nós funcionaríamos sempre com eventos. Ela foi criada, nem era uma intenção de criar uma livraria, mas na verdade, quando eu mudei a editora de endereço, eu aluguei uma pequena loja dentro de uma galeria no bairro Padre Eustáquio e aí veio a ideia primeiro de montar um showroom e depois eu pensei, por que não trazer, né, os livros de outras editoras também? Aí fiz um contato com uma distribuidora, então, né, assim nasceu a livraria Páginas em março de 2020. E com a pandemia, então, nós passamos a trabalhar com o delivery, né, com as entregas pelo WhatsApp, com a divulgação principalmente pelo Instagram, né, criamos o Instagram, o Instagram investimos bastante na divulgação dele e, assim, no primeiro momento a gente não pôde nem ficar na loja, né, tivemos que trazer a loja, levar a loja para casa de uma funcionária, ela atendia por lá, né, ia à loja duas vezes por semana para pegar os livros e entregar ou mandar com o motoboy ou pelo correio, então era uma coisa, assim, bem complicada mesmo, foi uma ducha de água fria. Mas depois fomos nos adaptando, né, a esse sistema e alguns períodos abrindo e outros fechando. Em setembro do ano passado, né, fazendo um ano, eu contratei um profissional mesmo, um livreiro, e aí passamos a atender mais presencialmente, hoje a gente está funcionando de nove da manhã às dezoito horas, né, presencialmente, continuamos com o atendimento pelo WhatsApp, porque a gente acha que esse atendimento veio para ficar mesmo, né, não é só a dificuldade de ir até a livraria, mas as pessoas querem essa facilidade, então as livrarias passam a ter esse, passaram a ter também esse atendimento. Embora o nosso esforço seja sempre de trazer as pessoas até a livraria, né, a gente está num espaço que é muito pequeno, a gente até fala que é a menor livraria de BH, mas é um espaço aconchegante, tem uma área externa, né, tem outras lojas, a gente alugou uma segunda loja, que é o Centro Cultural, também com a ideia de fazer lançamentos presenciais. Então, essa é a história da Livraria Páginas. Alguma coisa que vocês fizeram durante a pandemia que continua e vai continuar? É, esse atendimento pelo WhatsApp é o principal, né, esse atendimento delivery. A gente vai continuar, né, não tem como parar, como eu falei, pela facilidade, né, que as pessoas hoje querem receber mesmo o livro em casa, porque, né, pela dificuldade de deslocamento, o tempo que gastam e tudo, mas a gente pretende voltar mais com os lançamentos presenciais, com os eventos. Já estamos recomeçando com esses eventos, já fizemos. Durante esse período, nós chegamos a fazer uns três lançamentos presenciais, naqueles momentos em que era possível, né, assim, que os índices de Covid tinham diminuído um pouco em Belo Horizonte, chegamos a fazer com medidas de segurança, com restrição de público. Agora, recentemente, fizemos dois desses lançamentos e pretendemos fazer outros. Então, assim, a gente mantém algumas ações da pandemia, né, desse período de pandemia, mas querendo que a Livraria seja esse lugar de encontro presencial mesmo, essa é a nossa intenção, né, de que as pessoas se encontrem ali, que a gente pegue, principalmente, as pessoas do bairro e dos bairros próximos, né, que seja uma referência para as escolas, as pequenas, as escolinhas, né, as pequenas escolas e os leitores aqui do bairro Padre Ossá. A página se pretende abrir um site, assim, para a Livraria, propriamente dito, ou não quer ter essa concorrência? O que você pensa nesse sentido? Marketplace? Nós temos até um site, nós chegamos a fazer um site da Livraria, mas o site da Livraria, ele é mais complicado para alimentar, né, porque são muitos livros, a gente pega na distribuidora de uma, duas vezes por mês, as novidades, né, das grandes editoras, então alimentar esse site é um desafio, a gente pretende, sim, a gente pretende chegar, por isso a gente nem divulga muito o site, embora ele esteja lá, inclusive com as fotos da inauguração e com alguns livros que são livros mais procurados mesmo, que a gente sabe que vão, estarão, né, na Livraria o tempo todo, mas ele não tem uma alimentação regular, mas para o futuro, sim, a gente pretende investir no site, no e-commerce. Tá bem. Obrigado, Vileida. Eu que agradeço. Vamos lá. Fechou, fechou tudo e fechou o cinema. E agora? Se apresente, por favor. Olá, obrigada pelo convite. Fechou tudo. Fechou o cinema e aí reformou o cinema. A gente ficou 17 meses. Então, esse período eu estava escutando a lei da falar e esse período todo que ela teve algumas, né, que Belo Horizonte abria, fechou, a gente ficou nesse processo, né, ficamos fechados. Olá, eu sou Ingrid, sou livreira, sou publicitária. Eu sou livreira há mais de 15 anos. Atualmente eu sou livreira aqui no Belas Artes, mas essa livraria já esteve em outros locais, sempre em locais culturais aqui da cidade. Então, passamos pelo cinema do Osina, pelo Palácio das Artes. Aqui no Belas a gente está há 12 anos e essa livraria se interessa, assim, verdadeiramente pelo livro como um objeto de cultura. E ficar fechado foi extremamente duro durante esse período, né? Não só a livraria, como toda a cultura do nosso país e do mundo, né, que passou por um processo, estamos passando ainda, né, por um processo imaginário. Estou até aqui de máscara, gente, na livraria. Não reparem, estou aqui com a livraria ao fundo. Mas, durante esse período, você perguntou para a Lita a respeito do site, a gente estava até conversando, né, a gente já estava pensando em migrar, em passar e ter mais uma frente, né, através de um site. E, antes da pandemia, isso já estava em processo, porque a gente já queria, existem alguns projetos aqui na livraria, de encontros, geralmente. A gente tem um grupo de leitura que funciona há mais de nove anos e a gente queria transformar esse site, além de um e-commerce, que não era do nosso interesse simplesmente fazer a venda do livro pela internet, porque a gente entende que, para uma pequena livraria, talvez seria até desmotivador, né, graças a mim em grandes redes que já estão na internet. Mas a gente queria transformar em mais uma frente da livraria, com possibilidade de fórum, de blog, de alimentar conteúdos relacionados aos livros, aos autores, e fomentar tudo isso que a gente faz e que acontece aqui de maneira mais cultural nesse site. No entanto, quando veio a pandemia, a gente se viu, a gente viu que não daria para poder colocar isso no ar, assim, dessa maneira. A gente passou um período de muita incerteza e o cinema, ele passou por um processo de compounding, então teve uma campanha de financiamento para poder ajudar e manter o cinema em pé. Então, assim, foi um período incerto, difícil. E aí o cinema fechou uma parceria com o grupo Ânima, que fez a reforma do espaço, a gente reformou a livraria também. E agora, no dia 5 de agosto, a gente reformou as atividades. Durante esse período, a gente fez, foi possível, a gente, de cara, a gente já transformou o nosso clube de leitura no clube virtual. Foi uma experiência, assim, muito positiva, foi incrível, porque a gente teve a possibilidade de receber autores e pessoas do Brasil inteiro. Então, abriu o nosso leitura de possibilidades e ampliou o nosso clube. E mesmo a gente agora presencial, o clube ainda está de maneira online. Muitas pessoas ainda querem, as pessoas querem retornar, mas muita gente ainda na insegurança, né? Sem saber como é que está exatamente, ainda nem todo mundo vacinado. Então, para o ano que vem, a gente está pensando em transformar esse clube num presencial e virtual. Então, isso foi um ponto, assim, né? De aprendizado que a pandemia nos trouxe. Nesse período, a gente fez a venda dos livros também, de forma, pelo Atrap, pelo Direct, investimos no Instagram, verdadeiramente, começamos a produzir conteúdos diários e colocamos para frente alguns projetos também. Por exemplo, a gente fez um... A gente ficou... Eu, particularmente, ainda estou incomodada com a questão das bibliotecas fechadas, né? Muita gente ainda está sem acesso aos livros. Então, a gente proporcionou uma troca de livros através da curadoria da livraria. Então, as pessoas enviavam os livros aqui para a livraria com uma justificativa da importância daquele livro na vida da pessoa, né? Aquele livro que a gente lê e fala assim... Então, eu queria muito que outra pessoa lesse também. Então, a gente fez um formulário e tal, propomos uma curadoria e a gente entregou de uma forma muito efetiva esse livro para outras pessoas para poder fazer uma troca de livro, já que as pessoas estão ainda... Estavam, né? Sem o acesso. Isso foi um projeto que nos motivou e que aconteceu durante a pandemia. E a mais... Já vendo online, o Instagram, o Clube de Leitura... Acho que foi por aí. Foi nesse caminho aí que a gente trilhou durante esse período. E uma pergunta até que para as duas, assim, para você e para a Leida. O grande player Amazon na internet atrapalhou as lojas de vocês, assim, especificamente? Ou já vem nessa construção e foi tranquilo? Gustavo, acho que sempre atrapalha, assim, a livraria física. Por exemplo, às vezes uma pessoa nos liga pedindo um livro e a gente procura na distribuição... Isso a gente não tem na loja, né? A gente consulta a distribuidora, mas é muito mais barato a pessoa comprar pela Amazon. Às vezes dá uma diferença, assim, de 20%, 30%. Então, a gente acaba falando para ela, compra na internet. A gente nem fala compra na Amazon, né? Mas a gente fala compra na internet, porque não adianta. Eu pedi o livro, você pagar... Às vezes a pessoa consegue comprar até com frete grátis, né? Não adianta. Então, não só a Amazon, a Amazon principalmente, mas outros players grandes aí também, atrapalham, sim, as livrarias físicas, principalmente as pequenas. Não há como negar isso. É, eu acho que além de prejudicar, com certeza, né? É um fator muito crucial para as pequenas livrarias. Mas, mais do que isso, na minha opinião, esse tipo de negócio, ele afeta o mercado do livro de maneira, assim, brutal. Não só as livrarias, como as editoras e os leitores, porque é como se as pessoas que conhecem o que está acontecendo, elas sabem, é como se a gente estivesse chegando num abismo e continuasse caminhando, né? Então, assim, as práticas e as políticas que são exercidas, elas afunilam o nosso mercado de uma maneira inteira, não só as livrarias. Eu queria só complementar, Ingrid, que eu falei da questão do preço, mas aí afeta também a questão da própria cultura, né? Porque essa pessoa deixa de ir à livraria, né? Deixa de participar, por exemplo, de um clube do livro aí, na livraria do Belas, né? Deixa de conhecer uma livraria presencialmente, de conhecer outros livros, de participar de eventos, porque não é só comprar o livro, né? A gente quer oferecer mais do que isso. Você falou bem aí da questão da preocupação com o livro enquanto objeto de arte, de cultura. E isso não é oferecido por uma grande loja como a Amazon. É, isso acaba afetar os autores, os demonstradores, os editores. Sim, condumentou da cadeia. Que nesse primeiro momento compra de forma muito atrativa, mas o que está, né? As políticas que são exercidas, enfim, isso é para mais de métodos, tá? Que eu acho que a gente tem que conversar sempre, assim. As pessoas têm que tomar conhecimento do que acontece, né? Mas, sim, Leida, a gente acredita verdadeiramente que através desse atravessamento dos livros na livraria, as pessoas vão encontrar novos tipos, vão ampliar suas bagagens de leitura, vão fazer trocas interessantes. E essa é a nossa identidade aqui na livraria do Pé. Obrigado, meninas. Marcos, o último a abrir foi o shopping. E aí? Bom, como as meninas já falaram bem aí, isso foi uma... Todo mundo já estava vendo... Falar dessa pandemia, mas não acreditando o tempo, né? E, de fato, entre 20 de março de 20 até agora, em 21 de abril de 21, nós tivemos lojas que fecharam entre 110, 120 dias até mais de seis meses, como aqui em Belo Horizonte. Então, foi muito difícil. Nós tivemos que agir rápido, né? Diminuir as despesas, negociar com os shoppings, diminuir até um pouco a equipe, tentamos proteger a equipe ao máximo, mas tivemos que diminuir um pouco também. E os fornecedores, negociamos rapidamente, combinamos de pagar o que estava a vencer a metade de uma vez e a outra metade esticar mais o prazo. Para também não pesar para os editores, né? Vamos dizer, dividimos o problema aí com todo mundo e conseguimos passar razoavelmente. O ano passado, até agosto, o dinheiro só faltou, achamos que ia ser um ano negativo. Até o fim do ano, conseguimos recuperar e passamos o ano ainda ganhando quase nada, mas ainda no positivo. Então, e teve muito aprendizado, como nós falamos aí. A leitura entrou no comércio virtual em fim de 97, mas principalmente em 1998, até que em 1914, já vendo a crise que se desenhava, né? Para 15 e 16, nós resolvemos reorganizar a empresa, fechamos algumas lojas deficitárias, abrimos outras melhores, continuamos crescendo com mais cuidado e, nesse momento, resolvemos fechar a loja virtual. O que é brigar só por preço? Não dá. Algumas multinacionais, como os que já citamos aí, a gente entende que o comércio, a venda do livro pela internet é boa, dá para achar livros, mas o que a gente não entende, não acha saudável, é quando empresas vendem os livros a preços com mais de negativa, abaixo do custo, né? Então, vamos dizer lá, um livro pega o preço de custo, aumenta aí R$3 só e dá um frete grátis que custa de R$10 a R$12, fora toda a despesa operacional, todo mundo sabe que isso aí é um modo de burlar a lei de concorrência, né? E aí não é bacana, né? Quer dizer, se todo mundo trabalhasse com alguma margem, pelo menos com uma margem positiva, a loja virtual veio para ficar também. É igual também quando aconteceu vídeo locador e outras coisas, mas o cinema continuou crescendo, exceto agora também na pandemia, né? E espero que volte aí pelo menos a maior parte. Quanto a nós, a partir de maio, que reabriu o comércio desse ano, a nossa loja veio voltando quase ao normal. Em julho, agosto, setembro, a gente já está vendendo nos níveis muito parecidos com antes da pandemia, com exceção de algumas lojas, de rodoviária e aeroportos, que ainda têm que voltar os voos, alguma loja do centro que pode ter sofrido mais por causa do home office, o caso da Ingrid, com o cinema voltando também, só agora parcialmente, claro que ainda é mais complicado, mas, em geral, nós já estamos voltando quase aos mesmos níveis. Ainda está um pouco abaixo, mas já vimos que vai haver recuperação, já está havendo nas cidades que abriram um pouco antes, já está totalmente normalizado. O livro escolar ainda nem tanto, porque ainda tem muitos alunos estudando de casa, né? E aí é claro que não tem a mesma cobrança pelos livros e as provas, né? Enquanto está com aula virtual, online, ainda voltou parcialmente, vamos dizer assim. Mas a gente está acreditando que o ramo vai voltar. O livro já reagiu bastante, né? A gente vê os números da Nielsen. Esse ano está na frente do ano passado. Claro que, no ano passado, houve essa queda importante. No caso da leitura, nós caímos mais de 30% no faturamento das mesmas lojas. Este ano, recuperamos boa parte, mas ainda não vamos fechar o ano nas mesmas lojas crescendo, porque até abril ainda teve muito fechamento e problemas, né? Mas, com isso, a gente cresceu em outras coisas. Nós tínhamos voltado para a loja virtual em 2019. E aí, trabalhamos ela bem, cresceu bastante, entramos também em alguns marketplaces. E a leitura hoje tem uma venda bastante consistente. É... entregam mais rápido da sua cidade ou, às vezes, até busca sem frete. Também crescemos muito na venda por telefone, por WhatsApp, pelo Instagram. Então, a gente está chegando com o livro levando do jeito que o cliente preferia, como for mais fácil, né? É claro que conviver com a... entrar numa livraria, escolher os livros, ter essa convivência, participar de eventos que estão voltando agora, é muito mais prazeroso, mas o cliente tem momentos diferentes que quer consumir de modos diferentes. Então, nós estamos acreditando. O ano passado, apesar da pandemia, nós fechamos duas lojas, ainda abrimos oito, terminamos o... abrimos dez e fechamos duas, né? O saldo de oito. Começamos com 72 lojas e acabamos com 80 lojas. E, esse ano, vamos abrir cerca de 17 lojas e fechar três. Três lojas vão ser transferidas para um ponto melhor, né? Estamos aproveitando também os problemas para melhorar e trocar de ponto as lojas que já estavam mal antes dessa crise. Então, a gente vai continuar também melhorando, mas a crise trouxe oportunidades também, né? Todo mundo sabe aí que o grande crescimento maior foi nas lojas virtuais, né? Mas a leitura se firmou, vai terminar o ano, como eu falei, com 94 lojas e 22 unidades da federação, quer dizer, na maioria dos estados brasileiros. E, como loja física, a gente se firmou bem como a principal do país, né? Estamos hoje numa boa distância para os outros players. A própria Saraiva chegou a ter mais de 100 lojas, hoje só tem 37, né? Se a gente vai para 94, ano que vem, vamos fazer 55 anos da leitura e passar de 100 lojas. Então, a gente tem hoje uma boa distância, mesmo... Esse ano o faturamento recuperou, mas ainda não chegou aos níveis de 19 por causa da perda dos primeiros quatro meses. Nos últimos meses, estão vendendo igual nas mesmas lojas. Com as lojas novas, já estamos crescendo desde junho, julho, agosto e setembro também. E estamos acreditando muito, apesar das dificuldades. Como eu falei, nós nunca abrimos tanta loja. Vamos abrir 17, apesar de fechar 3, um saldo de 14. E por que isso? Porque teve muitas oportunidades, né? Outras redes fecharam várias lojas e, com isso, sobrou espaço para que a gente pudesse investir e a gente acredita na recuperação do livro e das viarias. E estamos investindo e estamos colhendo os bons frutos já nesse segundo semestre, principalmente. Bacana, bacana. Então, a expectativa é fechar o ano que vem com mais de 100 lojas? Sim. O site da leitura, Marcos, ele é dividido... Assim, cada loja é um site? É tipo um marketplace ou não? Tem uma unidade que é a loja, um CNPJ da loja? Bom, vamos lá. A gente tem, primeiro, um CNPJ da loja virtual, que fica em São Paulo, próximo a Campinas. Mas nós decidimos não vender só pela central e, sim, fortificar as lojas, até porque, se você faz uma venda para a região norte, nordeste, centro-oeste, o frete já é mais longo. Tem lugares que o frete pode demorar até 30 dias, por exemplo, no Amazonas, em Porto Velho, no Macapá, em cidades que nós estamos. E nós temos o livro lá. Então, a gente entrou, além de ter a venda pelo site, a gente vende também pelo nosso site e por outros marketplaces, como Mercado Livre, outras mais, estão começando também no Magalu, e aí tem B2W, loja americana. Então, nós temos vendas por vários modelos e as lojas vendem diretamente também e fazem aquele trabalho de pode buscar na loja sem frete ou entrega em menos de 24 horas, uma entrega bem mais rápida, saindo da loja. É o diferencial, porque se a gente for fazer também a mesma coisa que tem players fazendo, que é crescer rápido, vendendo com prejuízo, aí tem uma venda muito grande, mas é uma venda muito danosa para o mercado, para a economia. Quer dizer, parece bom você vender abaixo do custo e para o cliente, à primeira vista, mas não é que vai diminuindo a concorrência. Todo mundo sabe que essas práticas, muitas vezes, são até proibidas na maioria dos países, inclusive no Brasil. A prática de vender abaixo do que custou o produto com o seu frete, não é? Sim, sim. Obrigado, Marcos. Ainda estamos vendendo muito bem, mas vendendo do modo correto, vendendo com margem, vendendo, claro que tem muita oferta, mas sempre, nunca vendendo com margem negativa. Isso que a gente procura fazer. Por isso que as lojas atendem para dar essa facilidade. Entendi, entendi. Bacana. Obrigado, Marcos. Ivone, fechou tudo. As duas, as outras duas redes, fechou tudo. E as editoras, como é que a gente faz? Para onde você foi? Bom, vamos lá. Na verdade, eu sou Ivoneio, sou proprietário da Canal dos Livros, que é uma empresa de representação que eu montei há praticamente uns 10 anos atrás, justamente porque eu acho que eu vi essa dificuldade também das editoras menores estarem em alguns pontos de venda, onde eu acho que seria importante para elas aumentarem as vendas delas. então eu saí de algumas editoras grandes e fui fazer essa parte da representação nas editoras. Eu acho que, como você falou, a gente já teve um baque quando a gente já perdeu as duas grandes redes aí, que junto com a leitura e com a Curitiba, eu acho que era a que predominava, que falava assim, olha, a tiragem de um livro vai de acordo com o pedido de uma leitura, de uma sarave, uma cultura ou uma Curitiba. então foi um pouco difícil, eu acho que a gente perdeu duas e sobraram duas grandes redes que ainda hoje determinam a tiragem de uma editora. Por outro lado, eu acho que para as editoras menores, que é no meu caso, que o meu foco hoje são editoras com catálogo menor, eu acho que, a princípio, melhorou. Por quê? Porque a gente já vendia em poucos clientes. E por que isso? Porque uma editora pequenininha, ela lança uma quantidade de livros que ela não consegue, talvez, espalhar ele para o Brasil todo e é um trabalho que eu nunca quis fazer. Eu acho que o trabalho de uma editora é o quê? Ela é vender onde ela acha que vai ter um resultado bacana, justamente porque o custo dela diminui e também colocando isso em distribuidores que o distribuidor acaba fazendo outras livrarias menores ou onde a editora pequenininha não alcança. Eu acho que ele consegue fazer. Então, a gente deixa todo mundo forte. E eu acho que nesse meio tempo começaram a surgir vários players fazendo marketplace que facilitou bastante também a nossa vida. Eu acho que hoje, por exemplo, a gente está mais espalhado no Brasil todo do que antes quando tinha várias lojas, porque hoje a gente trabalha com menos clientes, mas esses clientes eles deixam disponíveis, como o Marco já citou, em mercado livre, em B2W, enfim, na própria gigante do mercado hoje. a gente conseguiu hoje com editoras menores aumentar o faturamento com clientes que hoje pegam menos livros, mas eles direcionam justamente para as pessoas que querem comprar esse livro dessa editora menor, que é um nicho. Acho que a gente sempre falou isso, que as editoras grandes elas lançam e ela tenta acertar um livro a cada 100, 200 que ela lança. A editora pequenininha não, ela lança menos, só que ela tem o autor na mão, ela sabe onde direcionar esse tipo de livro, então todo mundo que compra esse tipo de livro direcionado, acho que ele já, ele já, ele procura onde ele sabe que vai ter, então você não consegue jogar ele em qualquer lugar, em trabalhar todos os clientes do Brasil, loja física, então acho que as lojas que sobraram, mais os marketplace, acho que facilitou bastante a nossa vida e por incrível que pareça, todos os anos depois que acabou caindo uma saraiva, uma cultura acabaram entrando em recuperação, todo mundo parou de fornecer, eu acho que o faturamento das editoras menores automaticamente aumentou ao invés de diminuir justamente por esse foco. Bacana, bacana, obrigado. Bom, pessoal, alguém gostaria de fazer mais alguma consideração? Não é verdade, desculpa, eu tenho mais uma pergunta para vocês. O que vocês acham do preço fixo, do livro? Não precisam falar da lei, mas o que vocês acham do preço fixo? Pode ir. Acho que eu vou começar, então, eu acho que já deveria ter isso há muito tempo, justamente porque eu acho que com as editoras menores, eu consigo travar um pouco a questão do desconto para alguns clientes grandes que queimariam o preço do livro, só que eu acho que editoras maiores talvez não consigam fazer isso, porque a tiragem dela é gigante e ela precisa ceder justamente para que o player consiga apostar um pouquinho mais. Eu acho que com essa lei do preço fixo, eu acho que ajudaria principalmente as lojas físicas e aí pararia um pouco esse negócio de vários players queimando com margem muito pequenininha, eu acho que se validarem seria o ideal justamente para o mercado, isso fortalecia tanto a editora grande, a pequena, quanto livraria grande, livraria pequenininha, eu acho que seria o ideal com certeza para o mercado. Bom, eu gostaria também de explicar um pouquinho para quem está nos ouvindo o que é a lei do preço fixo, ela começou na França com a Lei Lang, em 1980, foi comemorada já 40 anos da lei, várias adaptações, e foi um sucesso em toda a União Europeia, a maioria, só tem três países da União Europeia que só temos três países na União Europeia que não têm a lei do preço fixo, com certeza a Inglaterra, acho que a Suécia e mais algum lá, mas está na França, Itália, Áustria, Espanha, Portugal, em quase todos os países da União Europeia. E ela, por um período, pode ser de um ano, dois anos, ela proíbe o desconto nos lançamentos daquele período de um ano a dois anos e ela limita o desconto a 5% a 10%. No caso da lei do Brasil, que está correndo no Congresso há algum tempo, mas ainda não foi aprovada, lembrando que aqui também na nossa América Latina já tem lei igual funcionando há muitos anos na Argentina e no México, mas no Brasil ainda não foi aprovada pelo Congresso, essa lei, ela parece contra o consumidor, mas ela só proíbe o desconto nos lançamentos daquele um ano e limita o desconto em 10%. Mas nós temos 200 mil títulos vivos no Brasil, são lançados por ano cerca de 14 mil, quer dizer que os outros 186 mil títulos podem dar desconto à vontade e também nos livros didáticos. Então, nós somos a favor da lei, todos os países que implantaram, a gente já viu que o preço do livro subiu menos, comparando, por exemplo, o mercado da França e da Alemanha com o mercado da Inglaterra, nesses países o livro subiu menos durante esses anos, porque é onde o preço estava livre. Grandes empresas como a Amazon dão descontos grandes, depois exigem mais desconto das editoras e isso faz com que o preço de capa do livro suba. E também as editoras têm que apostar mais só nesses best-sellers, e isso diminui a diversidade de lançamento de livros nas editoras, que a gente chama de bibliodiversidade. E é claro também que diminuiu as livrarias, as pequenas editoras, há uma concentração de mercados e todos os países que implantaram a lei, eles estão felizes com a lei, renovaram a lei e a gente acha que sim, que ela é muito boa para o mercado, ela só regula os livros durante o primeiro ano de lançamento para evitar que peguem os melhores livros, os lançamentos e jogue tudo a preço de custo para depois naquele site vender outros produtos que não são livros e prejudica muito o mercado livreiro essa venda predatória. Obrigado, Marcos. A explicação. Marcos falou tudo aí sobre a lei, também concordo. Só acrescentar que ela ajuda na questão da valorização do livro pelo próprio leitor, porque o leitor não conhece o custo de um livro, ele não sabe o que está envolvido, desde o custo da editora, da gráfica, até os próprios direitos autorais do autor, do ilustrador, ou seja, o direito de receberem sobre aquele livro. E, recentemente, tive um caso na minha editora, recentemente, não, essa semana, na verdade, de uma autora que a gente distribuiu o livro dela e ela mandou mensagem assim, achando estranho, porque, num determinado marketplace, o livro já aparecia com desconto, ou seja, o preço que a gente determinou já nesse marketplace já estava com desconto. Ela falou assim, mas como assim? O preço não é esse? Eu falei, mas eu não posso fazer nada, é a política, a gente tem que submeter essa política. Então, eu acho que é importante, como o Max disse, há muito tempo que essa lei está no Congresso, não é aprovada, as questões do livro não são muito valorizadas no Congresso, infelizmente, mas ela vem para que todo mundo entenda o valor do livro e respeite. Como o Max ressaltou, com tantos livros para a gente dar desconto, tantas editoras quanto as livrarias, que pelo menos os lançamentos sejam respeitados em seus devidos valores. Obrigado, Neida. Gente, eu concordo também em gênero, em gênero, em grau. é uma lei imprescindível para regular o nosso mercado e para gerar essa lei do livro. Falar da diversidade, da importância dos pequenos livrarias, pequenos editoros, da vastidão de livros também que não vão ser afetados. Pelo contrário, existe uma possibilidade de regular até alto dos preços do livro, como o Max citou. Então, assim, eu acho que falta conhecimento e troca para que essa informação chegue para as pessoas e que seja, tenha uma consciência para que isso seja votado e seja inserido logo, né? Conforme tudo isso. o Gustavo perguntou se teria mais algum assunto, eu lembrei de um assunto importante que nós não falamos, que seria esse novo imposto que o governo quer colocar no livro, né? A CBS. Você permite que a gente fale sobre esse assunto? Por favor. Bom, o livro vem de imunidades de longos anos, né? Dado pelo nosso Congresso, está nas nossas Constituições. Primeira vez, se eu não me engano, em 1946, o então deputado federal, o Jorge Amado, ele começou dando uma imunidade sobre o papel para impressão de livros e isso depois se estendeu a todo livro e o livro, ele paga impostos, assim, sobre o lucro da livraria, da editora, de renda, sobre o departamento pessoal, mas não sobre a venda, né? Ele não tem, ele é imune na Constituição de impostos. Nos últimos anos foram criados alguns tributos com outro nome, Contribuição Social, que era o PIS e com FINS, mas depois de alguns anos também o governo foi sensível à ideia que sempre houve no Brasil e no Congresso e deu essa, também, nesse caso, uma isenção, não uma imunidade, do PIS e com FINS. E o governo atual quer mudar esse imposto, criar uma CBS e cortar essa isenção do livro, o que seria muito sério, porque um imposto de 12%, mesmo com os créditos, a gente entende que o preço, a própria editora vai ter que aumentar o preço, tem estimativas aí que a maioria entre 7% e 10%, mas ela tem um segundo problema muito perverso, mesmo que a editora aumente o preço do livro e vai diminuir a venda, seria muito ruim, o preço, a margem das livrarias e dos distribuidores, ela é uma margem normalmente padronizada no mercado, você tem aquele desconto fixo, sobre o preço de capa que a editora que marca, e se esse desconto não mudar, a livraria, a editora, aumentou o preço de capa, mas a margem que a livraria ganha continua a mesma e ela vai ter esse imposto a mais e hoje uma livraria ganha de 3%, 4% da venda, esse imposto dentro da livraria do suidor deve ter um impacto maior do que o lucro que elas têm hoje, então seria muito ruim para o mercado, a gente acredita que, e tem que lembrar que o livro é muito pequeno em forma de arrecadação, em primeiro lugar nessa CBS, eu garanto que ele não chegaria próximo a cerca de 1% da arrecadação ou menos, com impacto devastador e outra coisa, tem que lembrar que o maior comprador de livros do Brasil com mais de 30% de todas as compras é o próprio governo federal, que compra livros escolares para distribuir nas escolas públicas de ensino fundamental e médio, então, quer dizer, uma boa parte da arrecadação vai ser paga pelo próprio governo, então é muito problema para criar, tanto que foi feito um abaixo-assinado sem a participação dos editores e livreiros, veio dos clientes, da população, e foi assinado por mais de 2 milhões de pessoas em poucos meses, pedindo a continuidade e a isenção do livro se for criado esse novo imposto, e acreditamos que o nosso Congresso vai ter essa sensibilidade, como sempre teve em todas as Constituições, inclusive já tem emendas na Câmara dos Deputados para que o livro não seja tributado, e tem também na Câmara um projeto, uma PEC, um projeto de emenda constitucional do senador Randolfo Rodrigues, pedindo para que o livro, que já é imune de impostos, passa a ser imune de tributos, se criarem novos tributos com outros nomes também. E esse já começou, essa PEC com 28 assinaturas, dos 81 senadores, e já teve mais seis senadores que declararam o voto também em plenário e na mídia. Então é muito difícil de passar, mas temos que ficar a trabalhar duros, ser vigilantes. É muito importante o livro, não é só cultura, ele é educação, ele está em todas as áreas do nosso... Inclusive nas áreas religiosas. A gente vê também a bancada da Bíblia muito contrária a esse imposto sobre o livro, que teria uma arrecadação muito fraca para muito problema para isso. Obrigado. Eu que agradeço, Marcos. Eu acho que essa vigilância tem que vir das livrarias, editoras e da população, que é o que já aconteceu com esse abaixo-sinado, porque vai ser ruim para todo mundo. E do nosso Congresso, que a gente tem que confiar no bom senso dos nossos legisladores. Exatamente. Obrigado, Marcos. Alguém mais, gente? Mais alguma coisa para pontuar? Hoje, o correio é o melhor modo de entregar bem e num custo razoável os livros. O pessoal tem medo dos correios serem comprados por uma empresa privada, principalmente a empresa que ela própria concorre, como uma Amazon ou outra, como Mercado Livre, B2W. Então, isso poderia ter um custo maior nessa entrega e nesses fretes. Esse é o medo do mercado. Agora, a gente entende que, pelo menos, essa parte aí dos sedexes, uma entrega especial com um custo deveria ficar. Então, a gente pensa que tem um risco, sim, de aumentar os custos de frete sem os correios. E mais do que isso, eu acho que o correio ele faz um papel fundamental de democratizar a chegada do livro em todo o nosso território nacional. Então, existe uma insegurança para que a privatização dessa empresa possa restringir, regionalizar cada vez mais, já que vai passar a lidar com uma prática de mercado. então, dessa forma, torna-se o livro cada vez mais de difícil acesso, que para dar todo mundo, leitores, livrarias, editores, enfim, não é nada interessante, nem para um país como isso. Leida? Você está sem áudio. Eu concordo que a privatização traz uma preocupação mesmo, porque a gente não sabe que tipo de empresa compraria os correios, os correios têm uma função pública mesmo, como o Ingrid falou, de fazer com que os livros cheguem a todos os pontos do país, e por um preço acessível, no livro, por exemplo, tem o registro módico que a gente usa para mandar, que é um preço abaixo de um produto, de um outro produto, então, tem uma facilidade que, principalmente para as pequenas editoras, é uma grande vantagem mandar um livro com esse registro módico, então, a gente não tem garantia de que uma empresa com fins comerciais puramente vá manter isso, então, é uma preocupação, sim, então, eu sou contra a privatização dos correios. Ivonei? É, eu acho que o que todo mundo comentou, acho que é isso mesmo, acho que essa privatização, ela pode prejudicar bastante, porque se ela for comprada por um dos grandes aí que o Marcos até comentou, com certeza, ele vai sempre puxar para o lado dele, então, isso pode dificultar bastante a nossa vida, enfim, de todas as livrarias aí, eu acho que não seria legal mesmo, acho que do jeito que está, teria que melhorar algumas coisas, é lógico, mas acho que no geral a gente está bem servido, assim. Lembrando que a gente faz parte de, a gente está fazendo parte de um projeto, né, no qual o correio infelizmente está sendo sucateado, então, eu não estou, não estou relatando aqui que existem, existem melhorias que devem ser feitas, mas, assim, entre melhorias a serem feitas e uma privatização, tem uma vez melhor. Eu ia comentar exatamente o que a Ingrid disse, que, assim, a gente precisa de investimento nos correios, principalmente no registro módico, que é o que ajuda as editoras, mas também é um grande gargalo das editoras. Eu tenho um número que é uma média de 5% dos registros módicos que a gente envia, até porque os meus clientes estão muito no Nordeste e são simplesmente extraviados. Então, ali você perde o frete, perde o livro e tem a insatisfação do cliente. Eu acho que tem um abismo, sim, entre a privatização e o sucateamento, mas a gente tem que chegar no meio termo e investir mais, principalmente nesse registro módico, uma vez que o Sedex e o PAC funcionam muito bem. Até porque o Sedex e o PAC têm concorrentes na mesma altura. O módico é o que não tem esse concorrente. Eu também agradeço muito ao convite e acho que foi muito bacana a nossa troca de ideias, esse bate-papo. Obrigado a todos vocês e obrigado a meus colegas também do ramo. Obrigado, Marcos. Obrigado. Pessoal. Também quero agradecer, parabenizar o Marcelo pelo clique, quero depois conhecer pessoalmente esse projeto, quem sabe poder participar também. Agradeço ao Marcos, à Ingrid, Gustavo, Ivonei. Ivonei, desculpa. Ivonei, desculpa. Foi muito bom conversar com vocês sobre esse desafio que a gente enfrenta nas livrarias, mas o desafio que a gente faz com muita paixão, porque todo mundo aqui é, antes de tudo, apaixonado pelo livro e pelo... Mesmo com esses desafios todos, pelo mercado livreiro também. Agradeço demais. Também quero agradecer muito a todos vocês e falar que eu acho excelente todo tipo de troca que a gente gostou fazer. E a hora que você viu, o Marcelo comentou que não sabia a respeito de questões que são tão presentes no nosso dia a dia, se isso chegar para mais pessoas a gente vai conseguir somar com opiniões, com assinaturas, com apelo popular, e a gente só vai crescendo. Então é sempre muito bom. Agradeço a todos os livretos existentes. Valeu, gente. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Espero que a gente possa bater mais papos e quem sabe... Obrigado a todos aí, viu? Obrigado.